E ver as ondas quebrando e um boto queimando e o sol nascer E a brisa do vento levou a fumaça Nosso DJ, GB, certo meu parceiro? GP, GP, foi mal, vambora, vambora, GP, GP É, é Então vamos de relíquia Que é mais ou menos assim Eu só quero sentar de frente pro mar E ver as ondas quebrando e o boto queimando e o sol nascer E a brisa do vento levou a fumaça junto com os problemas A melhor brisa é a primeira do dia na manhã Foi com os loucos e malucos que eu tive a ciência Que cada atitude tomada tem sua consequência A vida me interrogou, eu tive que escolher Botar as cara, entrar em ação ou pra sempre A rua sempre foi minha casa desde criancinha Correndo pra lá e pra cá de barriga vazia Pedindo mãe, vai buscar o pai que ele tá lá no bar Gastando dinheiro das contas que tem pra pagar Desde pivete sofredor, mas sempre os mais rica E na escola eu assombrava pique terrorista Minha brincadeira preferida era de pegar sapo De madrugada num farol pra buscar moto e carro E foi assim que eu fui crescendo e me desenvolvendo Na luta eu fui criando ódio por passar veneno E com meus quinze anos ganhei dois lindo presente Foi tão refrigerado e a ponto cheio de balano Nunca me esqueci em bigodano o primeiro importado Todo feliz na lã de Roberto os vidrão lacrado E na primeira goma eu já lucrei o torro Foi papo de Rolex, muita joia, muito ouro Que eu só quero sentar de frente pro mar E ver as ondas quebrando e o bolo queimando e o sol E a brisa do vento levou a fumaça junto com os problemas Porque a melhor brisa é a primeira do dia na manhã serena Porque a melhor brisa é a primeira do dia na... Mostra a satisfação, vamos de marcha meu mano neguinho Que o bavio não pode parar Não para não, não para não, não para não Tio G no beat daquele jeitão Igual eu falei né meu parceiro É igual andar de bicicleta fi Nunca esquece, tá ligado Daquele jeitão, tá filmando GP? Tá filmando? Vou mandar a nossa né Que hoje eu vim falar um pouquinho dos meus amigos Uns que é trabalhador gente boa Outros que são envolvidos é o que? É os meninos que explodiram o santo e também fuderam o bebê Esse é o bode dos QD Essa é a tropa do Tio G Não mosca na frente do golpe Que é vapo, vapo O amarelo doce e trinta Viu os vangô que cantaram o bailão fez o que? Só peru, 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 pereta As gata encosta na área VIP Vai virar E nós que não é bobo nem nada que é o que? Sabadozina na rua e desceu Caramera na balada Nós por sete puta na bomba Basteça acelera e freia no radar Nós vamos parar em Acapulco Vamos lá em Guarujá E esse é o lema da quadrilha né Tio G Tá filmando Kaique? Tá filmando? Tá filmando? Esse é o lema da quadrilha Quem mexe, mexe Quem espanca, espanca Brota, convoca e convida É que os amigos ficou ricos Antes dos trinta Vai, vai Esse é o resumo de vida De golpe, golpe, bari, bari, bari Atacando as bandida Então brota, então brota Brota, convoca e convida Eu quero ver o Dodi Vai, 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 vai Esse é o resumo de vida De golpe, golpe, bari, bari Caralho, o bagulho tá louco Tô na leste, ponta a ponta Pra Guadim na sul Palita, Barroca, RJ, Bangu Quem não tem coleiro Então bota a Juju Eu vou bolar mais um Eu vou bolar mais um O Anásis e Belim no campo do Jaú A bala come PDP de Guarulhos Na CDD lá nos campinhos do Jaú Vamo apertar mais um Vamo apertar E aí? Ah! E o Coneca, Aldeira, um caixa d'água Morro do Maca, Vila Ré Santa Rita na Coab, eu sou na paz Vi relatar como é que é Quebrada com quebrada, se identificar Um forte abraço, nego, macalé Isso tá forte, dá praça, jandar Faz gozo e vontade, ré Campanela, siga pra caramba Onde eu viado, dá uma na fé Um salve pra todas as quebradas Morro da fé Figueiro, balinho do Manga Depois Barracuda Juntava pro Love de Keké Ah! Imagina do Pacitiba Popa! Popa! Quem sobe a rua da ladeira Em plena sexta-feira É Canina Greia Renesci no copo de vilã Só balançada de THC De canetinha da sativa Pra dar uma liga e uma onda legal Quem sobe a rua da ladeira Em plena sexta-feira É Canina Greia Renesci no copo de vilã Oh! Daquele jeito É Canina Greia Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri